Eu tô batando, tô comendo, eu não vou comer com Deus. Não vou morrer de fome, nada. Depois de velho morrer de fome. É, doido, morrer de fome não, Ronaldo. O cara não é uma padaria aqui, pô. Zero metro no domingo é fechado, Ronaldo, assim. Padaria não, padaria é perto, pô. Não, não, não. Olha o mercadinho aqui, ó. Aí tem bolo, tem pão pra vender, pô. Não quero. É, eu vou parar aqui aqui. Vamos, xe. Eu tô passeando, Ronaldo. Não, 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 não. Tô na frente do Paraná. Terceira parte aqui em Sairé. Aí, Ronaldão, Sairé, Pernambuco. Para o mundo, Ronaldão. Mas também aqui é a região do Zona da Mata, né, companheiro? Chove direto, né? Lá perto do trator, rapaz. Vamos lá perto. Alô, você. Região do Sairé aqui. Região Brejo. Região do Zona da Mata. De Pernambuco. Então, a tendência é chover. E a gente tá na época de inverno. Olha, um tratorzinho aqui. Terra da Laranja. A gente vai procurar uma padaria que deve ter suco de laranja de graça. Vamos embora, vem lá. Pessoal de Sairé, visite meu canal na internet. Se inscreva. Tá certo, pessoal de Sairé? Estou na sua cidade aqui, valorizando sua cidade, né? Mostrando para o mundo sua cidade. Então, se inscreva no canal, participe do canal, tá certo? Pessoal aqui de Sairé, Pernambuco. Até aqui. Temos na sua cidade. A laranja aí. Sairé, Pernambuco. Dá uma limpada aí, companheiro, por favor. Contrasto, tem uma padaria? Tem uma padaria. Se tivesse uma piscina, não tomava banho. Saindo e saindo, é. Tomava banho? Não, nada. O que é? O calço comprido e tudo. Você tem as calções não? Não. Como é que... O cara tem arrecadando, né? Tem um Sairé ali, uma pracinha ali. Tá chovendo, um dia de hoje chuvoso. Estamos saindo de Sairé. Então, vocês quando entrando no canal aí, é Maru Vivendo no Mundo. E tem um projeto Somos Todos Pernambuco. Estamos saindo de Sairé. Participe do canal, se inscreva. Divulgue o canal. Divulgue o canal Maru Vivendo no Mundo. Alô você! Estamos saindo de Sairé. Obrigado, Sairé. Até a próxima. Se Deus quiser. Embora. Saindo de Sairé. Até a próxima, se Deus quiser. Combinou, cara. Ei, Ronaldão aqui. Ei, Ronaldão. Ei, Rosado. Ei, Rosado. Ei, Rosado. Ei, Rosado. Qual é a Sairé? Vamos também aqui. Estamos indo em direção agora bonita. Tchau, Sairé. Tchau, Sairé. Boa.